Tanto tempo sem seu beijo Sem você eu não consigo achar o meu caminho Estou sozinho, louco de saudade, louco pelo seu carinho No silêncio do meu quarto eu fago no vazio Faço amor em pensamento pra espantar o frio Mas quando a ilusão acaba, o coração reclama e te chama Volta logo pro meu lado e diga que me ama Meu pensamento e o meu sentimento Te procuram noite e dia Todo meu tempo A todo momento Você é minha fantasia Eu vivo dessa fantasia No silêncio do meu quarto eu fago no vazio Faço amor em pensamento pra espantar o frio Mas quando a ilusão acaba, o coração reclama E te chama Volta logo pro meu lado e diga que me ama Meu pensamento e o meu coração Meu pensamento e o meu sentimento Te procuram no silêncio Te procuram noite e dia Todo meu tempo Todo meu tempo A todo momento Você é minha fantasia Você é minha fantasia Eu vivo dessa 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 fantasia Você é minha fantasia Você é minha fantasia